Olá, bom dia! Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora os destaques do agronegócio no Brasil e no mundo. Presidente Jair Bolsonaro exonera Sebastião Barbosa da presidência da Embrapa. Celso Moretti, diretor executivo de pesquisa e desenvolvimento, assume o comando de forma interina. Brasil assume presidência do Mercosul por seis meses. Presidente Jair Bolsonaro afirma que o país está perto de concluir novos acordos de livre comércio. Expectativa, governo sanciona hoje a Lei Arte, que regulamenta a fabricação e a produção de queijo artesanal. Financiamentos para a compra de caminhões novos aumentam mais de 40% no primeiro semestre. Crescimento do agronegócio tem ajudado a alavancar as vendas. Pioneiro nos estudos mundiais da raça Nelore, Instituto de Zootecnia em Novo Odessa, no interior de São Paulo, completa 114 anos. Tenho orgulho de ser Z e a sociedade também sabe disso. E ainda cresce exportação brasileira de café solúvel. No primeiro semestre deste ano, os embarques subiram quase 10%. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. Os vice-presidentes de agricultura do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, estão no Brasil. Ontem, após o encontro no Ministério da Agricultura, eles foram recebidos na Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. O encontro serviu para fortalecer as relações entre os países. Os vice-presidentes de agricultura da Rússia, China, Índia e África do Sul foram recebidos para um almoço na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, onde conheceram mais sobre o setor produtivo nacional. A delegação fará uma série de encontros preparatórios para a reunião com os ministros de agricultura dos BRICS, que vai acontecer em setembro na cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul. E em novembro, será a vez do encontro com os chefes de Estado dos cinco países. O Brasil, esse ano, é o anfitrião desse grande encontro dos cinco países. Esses países, eles representam 40% da população mundial, a gente tem mais de 20% de todas as exportações agrícolas. Então, é um bloco, são cinco países muito importantes que a gente precisa ter um diálogo mais próximo, principalmente em agricultura. Esta reunião, onde tivemos aqui a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, e dentro dos quatro, dois grandes clientes do Brasil, que o principal que é a China e um outro muito bem colocado que é a Rússia, então, por si só, esta visita na CNA reveste toda a importância do nosso sistema dentro do agronegócio. A gente aproveita essa reunião também, isso é muito importante, para reuniões bilaterais. E aí nós temos aí importantes temas a tratar com cada um desses países. Também foi repercutida a exoneração de Sebastião Barbosa da presidência da Embrapa. O presidente Jair Bolsonaro já havia anunciado no começo do mês que o pesquisador aposentado sairia do cargo. Celso Moretti, diretor executivo de pesquisa e desenvolvimento, assume o comando de forma interina. É um tema que está sendo tratado pela ministra Tereza Cristina diretamente com o presidente da República. Há um grande interesse em fazer a Embrapa, em modernizar a Embrapa, e está se procurando um nome que atenda a esse novo perfil. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil está perto de concluir novos acordos de livre comércio. Ele participou da cúpula do Mercosul, a primeira após a definição do tratado celebrado entre o bloco sul-americano e a União Europeia. O avião presidencial chegou à Argentina por volta das 11h30 da manhã. Jair Bolsonaro participou em Santa Fé da 54ª reunião da cúpula do Mercosul e assumiu a presidência temporária do bloco, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Em discurso, Bolsonaro celebrou o acordo com a União Europeia, fechado após 20 anos de negociações, e afirmou que o Mercosul busca novos parceiros. O primeiro deve ser com a EFTA, que tem entre os membros Suíça, Noruega e Canadá. O acordo abre caminho para a inserção de nossos países nas cadeias globais de valor e contempla inúmeros produtos de nosso interesse. Era lamentável que levamos 20 anos para chegar a esse desfecho. Eu quero deixar bem claro aqui. Tem o mesmo nosso governo sim, mas o grande passo foi dado pelo governo que nos antecedeu. O senhor Michel Temer, trata-se então da pedra fundamental de toda uma nova arquitetura de acordos de livre comércio. O primeiro passo rumo à abertura do Mercosul para o mundo. O principal acordo nesta cúpula é o fim do roaming internacional. As ligações de celulares entre os participantes do Mercosul passarão a ser tarifadas como chamadas locais. A implantação ainda depende da aprovação dos congressos nacionais. Os integrantes do Mercosul e dos países convidados para participar da cúpula assinaram uma declaração conjunta pelo restabelecimento da democracia e do Estado de Direito na Venezuela. Bolsonaro disse que a situação humanitária no país vizinho preocupa todos. E a exemplo da última visita à Argentina fez campanha pelo colega Maurício Macri, que em outubro tenta a reeleição. A disputa será contra a chapa de esquerda, que tem como vice a ex-presidente Cristina Kirchner. Antes de embarcar para Brasília, o presidente falou com os jornalistas. Ele estava acompanhado do filho mais novo, Renan, e voltou a falar sobre a indicação de outro filho para a vaga de embaixador nos Estados Unidos. Foi feito o comunicado com os Estados Unidos. É um telefonema simples meu para o Trump, que ele afranqueou a palavra. Eu nem preciso falar isso para ele. Tenho certeza que ele dará um sinal positivo. Se vocês pegarem de 2003 para cá, o que os embaixadores, nós, do Brasil e dos Estados Unidos, fez de bom para nós? Nada. Caso isso aconteça, o deputado federal Eduardo Bolsonaro ainda terá que passar por sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado. E ter o nome aprovado também pelo plenário da casa. Os financiamentos para a compra de caminhões novos aumentaram mais de 40% no primeiro semestre. O agronegócio e a busca das empresas por mais autonomia para escoar suas produções ajudam a alavancar as vendas. Na fábrica de embalagens na Grande São Paulo, o caminhão para as entregas é novinho, acabou de chegar. O investimento na frota própria faz parte da estratégia da empresa que é ter mais autonomia para atender os clientes. Para a gente não aumentar muito o endividamento da empresa, a gente optou por fazer um financiamento de curto prazo e resolver a dívida e deixar o caminhão quitado o mais rápido possível, liberando recursos para outras áreas que a gente também tem investido. No primeiro semestre deste ano, o financiamento de caminhões novos aumentou mais de 40% no país. Foram quase 60 mil unidades vendidas nessa condição. Quase 90% dos negócios foram feitos pelo crédito direto ao consumidor. Portanto, com maior participação dos bancos privados que voltaram a olhar para esse mercado. Como o BNDES não tem mais a taxa de juros tão baixa, o que acontece? Eles estão conseguindo concorrer e estão, de uma certa forma, financiando os caminhões, principalmente para transporte de grãos do interior do Brasil para o mercado internacional, para os portos. E são os negócios aqui mesmo no Brasil que têm alavancado esses resultados. O transporte para o agronegócio, a busca de autonomia por parte das empresas brasileiras, para escoar a própria produção, a necessidade de renovação natural da frota, depois de muito tempo de investimentos baixos. Tudo isso tem movimentado o mercado de caminhões e aquecido o setor, com reflexos na indústria. As exportações despencaram no primeiro semestre. Menos de 6 mil unidades foram embarcadas. Mas esta montadora na Grande São Paulo não sentiu o baque. Com o mercado interno aquecido, as vendas aumentaram 45%. O desafio? Seguir crescendo. As vendas de caminhões têm uma correlação altíssima com a economia. O movimento da economia gera movimentação de material, tanto para a entrada e como saída de produtos. E isso requer mais caminhões. E veja a seguir a previsão do tempo para todo o país. E você vai ver também. O presidente Jair Bolsonaro sanciona hoje a Lei Arte, que regulamenta a fabricação e a produção de queijo artesanal. Os detalhes daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou em queda de 0,2% e começa o dia cotado a R$ 3,76. A Bovespa teve alta de 0,1%, fechando o pregão aos 103.855 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 0,6% a R$ 8,88 para o bushel. No mercado físico, queda de 0,7% em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e em Ponta Grossa, no Paraná. O presidente Jair Bolsonaro sanciona hoje a Lei Arte, que regulamenta a comercialização dos produtos das agroindústrias artesanais de todo o país, com destaque para os queijos e outros derivados lácteos artesanais. A assinatura fará parte da cerimônia para celebrar os 200 dias de governo do presidente. Mais informações sobre a nova lei, direto de Brasília, com a repórter Daniela Castro. Cerca de 100 mil agricultores familiares que produzem queijos artesanais a partir do leite cru, obtido na propriedade rural, vão ser beneficiados com a lei que legaliza a utilização desse tipo de queijo. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que é um dos autores desse projeto recentemente aprovado no Congresso Nacional. Então, uma lei esperada já há muitos anos, né, deputado? Sim, desde 1950, nós já esperávamos liberar o queijo artesanal, feito do leite cru, que tem as características, a história das famílias rurais do Nordeste, quando é o queijo coalho, na naíra do Marajó, o queijo marajoara, os queijos serranos lá no sul do Brasil, e em Minas Gerais, diversos tipos de queijos, do Seio, da Canastra, Araxá, Vertente, que são queijos em que já houve pesquisa, já definiu o seu modo de fazer, a assistência técnica já garantiu ali a caracterização daquela região, tipo de pastagem, tipo de vegetação, altitude, luminosidade, e o Instituto de Defesa Animal e Vegetal também já cadastrou esses produtores para ter um certificado, para garantir que tem segurança sanitária. Mas a nossa lei é mais abrangente, ela liberta todos os queijos. Por exemplo, se surgir um queijo novo, uma inovação, esse queijo também é contemplado. Nós queremos que os nossos queijos atravessem não só os rios para ser vendidos no Brasil inteiro, mas também atravessar o oceano sem precisar ser escondido nas malas, porque o nosso queijo é muito bom. Então, na prática, esse queijo artesanal, ele vai precisar de alguma certificação, seja municipal, estadual ou federal, para que ele possa ser vendido no país inteiro e ainda vai ser feita uma habilitação para que ele também possa ser exportado. Sim, esse processo de fabricação, ele tem que ter essa habilitação pelo Instituto de Defesa, ou Secretaria Municipal, ou pelo Ministério da Agricultura, garantir que ele, e é claro que é do leite cru, os outros queijos de leite pasteurizado, o requeijão, esses não estão contemplados pela nossa lei. Obrigada pela entrevista, deputado José Silva. De Brasília, Daniela Castro, para o Terra Viva, o canal que planta e cria o futuro. E durante a comemoração de 200 dias de governo, Jair Bolsonaro deve anunciar os detalhes sobre a proposta de liberação de saques de contas ativas do FGTS e do PIS-PASEP para reaquecer a economia. De acordo com Paulo Guedes, ministro da Economia, serão liberados 63 bilhões de reais no mercado, 42 bilhões para os saques do FGTS e outros 21 bilhões para o do PIS-PASEP. Agora é hora da previsão do tempo. Durante esta quinta-feira, o clima deve ser ensolarado em grande parte do país. Os detalhes agora com a meteorologista Amanda Souza. Quinta-feira de tempo firme em grande parte do Brasil, ainda sob a atuação do bloqueio atmosférico que inibe o avanço de novas frentes frias. A massa de ar seco ainda atua, principalmente no Brasil central, e ao longo do dia o sol aparece entre poucas nuvens. Ainda pode chover, principalmente em áreas da região norte do Brasil, áreas mais costeiras do Nordeste e até no litoral do Espírito Santo, Rio de Janeiro e alguns pontos da zona da Mata Mineira, por conta de instabilidades no alto da atmosfera, além dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. No período da tarde desta quinta-feira, o calor ainda é intenso, principalmente nessas áreas mais escuras do mapa, entre centro-oeste e região norte do Brasil, onde as máximas devem variar entre 35 e até 36 graus. No centro-sul, a temperatura ainda é mais amena. A máxima não passa dos 20 graus em Porto Alegre, 17 graus em Curitiba, 22 graus em Belo Horizonte. Para esses próximos dias, ainda teremos aí o tempo seco em grande parte das áreas produtoras, principalmente no centro-sul brasileiro. Amanhã a gente volta com mais Previsão do Tempo. Daqui a pouco, cresce a exportação brasileira de café solúvel. No primeiro semestre deste ano, os embarques subiram quase 10%. E ainda, pioneiro nos estudos mundiais da raça Nelore, Instituto de Zotecnia em Nova Odessa, no interior de São Paulo, completa 114 anos. Em instantes, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 0,1% a US$ 4,41. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou estável a R$ 37,80. No mercado físico, estabilidade nas praças pesquisadas. A cotação da rouba no boi no mercado físico fechou estável nas praças pesquisadas. Depois de bater recorde com a exportação de café na safra 2018-2019, quando embarcou mais de 41 milhões de sacas, o Brasil continua registrando alta no setor. No primeiro semestre deste ano, as exportações de café solúvel subiram 9,6% de acordo com a ABIX. Ao todo, foram embarcadas mais de 1,8 milhão de sacas de 60 quilos de café solúvel. Os principais destinos foram Estados Unidos, Rússia, Indonésia, Japão e Argentina. Considerando a receita acumulada no período de US$ 275 milhões, houve queda de 3,8%. A expectativa da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a ABIX, é de que o setor se mantenha aquecido e os embarques ganhem força no segundo semestre. O Instituto de Zootecnia do Estado de São Paulo completou 114 anos de existência. O centro de pesquisa é um dos mais importantes do país. Há mais de um século, contribui para melhorar a produtividade e a eficiência da pecuária brasileira. Confira na reportagem de Vinícius Marra e Paulo Atanabe. A sede do Instituto de Zootecnia fica em Nova Odessa, no interior paulista. São quase 900 hectares bem no meio do município, destinados à pesquisa científica de ponta. Há mais de um século, a instituição ligada à Secretaria de Agricultura do Estado ajuda a melhorar a pecuária do país. O Ize foi pioneiro nos estudos mundiais da raça Nelore, com trabalhos voltados para o melhoramento genético e a nutrição dos animais. No centro de pesquisa, foi feita também a primeira seleção do gado caracu e a primeira prova de peso de bovinos de corte. Além da introdução no país, de raças europeias leiteiras para o cruzamento entre zebuínos, com o objetivo de obter raças mais rústicas e produtivas. A produção sustentável da carne, a produção sustentável do leite e os sistemas de produção da agropecuária, onde que envolve todos os sistemas de como melhorar as pastagens, né, com obtenção de forragens e gramíneas, né. O Instituto de Zootecnia é um dos seis no estado de São Paulo voltados para as pesquisas agropecuárias. O segundo mais antigo, ficando atrás apenas do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, que completou 132 anos. O IZ funcionou primeiro no Parque da Água Branca, na zona oeste da capital paulista, e em 1909 foi transferido para o município de Nova Odessa. A Secretaria tem como missão aí promover a oferta de alimentos sustentáveis, alimentos saudáveis, seguros à população, e o trabalho de pesquisa é fundamental para que isso aconteça. E todo esse trabalho de pesquisa do Instituto há mais de 100 anos tem reflexos diretos aqui no campo, em benefício do produtor rural. Um dos estudos mais recentes é sobre um consórcio de pastagens. O trabalho é coordenado pela pesquisadora Luciana Gerdes, especialista em nutrição animal. Aqui são feitos testes com um novo tipo de forrageira, plantada com a pastagem. A leguminosa ajuda a fixar o nitrogênio no solo. O nitrogênio é o combustível da pastagem. Sem esse combustível, o capim não vai crescer. Mas é de uma forma que eu falo que é ecologicamente recomendável, porque o nitrogênio via a leguminosa, enfim, não é através de fertilização mineral. Eu falo também que é economicamente viável, porque o produtor não vai estar comprando o adubo. Uma das pesquisas mais importantes desenvolvidas no ISE atualmente é o Programa de Melhoramento Genético de Forrageiras. Um novo laboratório de forragicultura foi inaugurado e vai ampliar a capacidade de análise das sementes. O Instituto tem um banco ativo de germoplasma, com mais de 2 mil materiais genéticos, o único em diversidade de espécies forrageiras tropicais da América Latina. A gente pegou um trabalho para dar continuidade, enfim, para não deixar parar. E as cadeias produtivas, os produtores precisam das nossas pesquisas. Eu tenho orgulho de ser o ISE, e a sociedade também sabe disso, os produtores também sabem disso. E parabéns para o nosso ISE. O Jornal Terra Viva, 1ª edição, termina aqui. Você pode rever todo o conteúdo no site tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal, disponível no Google Play. Renata Maron vem aí com o Bem da Terra e às 11h30 tem Dia Dia Rural. Um ótimo dia para você e até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri